Ai, que gostoso, olha. Ai, sim, hein. Só faz tempo que a gente não venta. Nossa, eu ia falar isso agora. Vento, né? Olha, tá até ventando. Tá, eu falei vento e sombra também. Tati, tu vai tomar água de coco? Vou tomar água de coco pra vento. Experimenta aí, porque a gente experimentou em casa sem sede. Sem sede, assim. Vamos ver se ela mudou o sabor. Mas o que é bom a gente repete, né? Por isso, né? Ah, com certeza. Mas é uma prática daqui. O que a gente faz é o que todo mundo faz. Todo mundo faz isso aqui. Mas também, né? É uma delícia. Olha, ele chegou bem pertinho. Oi, pessoal. E aí? Tudo bom? E eu tô caindo aqui em cima da Tati. Tá tão quente hoje, pessoal. Tá. Nossa, a gente só andou um pouquinho. Nossa, já tá suando? Já. Já estamos suando. A gente entrou aqui, a gente tava na Yang. E agora a gente entrou numa rua aqui pra pegar um pouquinho de sombra. Mas, olha... Essa parte ainda a gente não conseguiu. Não. Encontrar sombra. Nossa. Tá o quê? Deve estar uns 32 graus a sensação, mais ou menos. Ah, com certeza. Nenhum ventinho. Sem vento. Mas é verão, né? É. É verão. É verão. É. Sem dúvida. Ai. Mas tá bom, né? Não, tá ótimo. Tá ótimo. É. Aqui é legal. A gente vai ver uma rua paralela pra gente... Tomar uma sombrinha, né? É. É, sim. Aqui tem muitas árvores. Mas aqui, tá vendo? Essas árvores são mais baixinhas, né, Tati? Não faz sombra, né? Elas são pequenininhas ainda. Devem crescer, né? Ai, vamos andar com a gente, então, pessoal. Vamos ver aqui onde que a gente... A gente tá andando, assim, sem destino. É. É. Livre, né? Livre. Vamos ver pra onde que a gente vai. Vamos. Olha quantas flores. Muito charmosa, né? Bem charmosa mesmo. Nossa, linda. Uma gracinha. Aqui, ó. Ainda não tem sombra, Tati? Não. Tem uma casa ali, olha. Tem uma janela diferente. Ah, vamos lá ver. Aí, essa casa tá... Diferente, né? Aham. Ela tem um círculo, assim, olha. Metade é em vidro e a outra metade é um chamuscado, assim, né? Hum, bonito, né? E olha lá em cima, tem uma varanda. Olha que diferente. É, sim, ó. Olha aqui desse lado da casa, tá vendo? É, tem um vidro, né? Não sei se dá pra ver no vídeo, mas tem uma janela e dá pra ver a escada, né? Ai, que legal. É diferente a casa, né? É diferente. Tá dando até pra ver que tem umas fotos de família na escada, porque tá bem próximo, né? E aqui as pessoas colocam mesmo nas escadas, principalmente nas escadas mais antigas, né? É mesmo, a gente vê, né? A gente já viu, né? Legal, né? Muito bem diferente. Encontramos uma sombrinha do outro lado da rua. Sim, que bom, né? Nossa, olha. Quente, né? Tá quente. Tá muito quente. Nossa. Não tem um pintinho, né? Não. Tinha até agora, quando a gente, um minuto atrás, mas foi só isso mesmo. Tá ótimo. Tá ótimo, né? Tá muito bom. Tá muito bom. Melhor assim, né? A gente põe roupas fresquinhas, dia lindo, não é não? Se hidrata bem, tá ótimo, né? Exatamente. Aqui na bolsa tem água, tem água de coco, né, Tati? Tem água de coco. Água de coco da Tailândia. É. A gente vai experimentar. Mas aqui vende água de coco do Brasil, não vende? Vende, vende sim. Vende no mercado, eu já vi. A gente não experimentou. É, eu já vi no mercado. Eu acho que foi, não sei se foi no Loblaws que eu vim. Foi sim. E eu já vi em outros lugares, mas assim, é água de coco, mas não era do Brasil, não. Essa água de coco é da Tailândia. É, a gente experimentou um pouquinho. O coco é diferente. Mas é bom, né? É diferente. Gente, a gente colocou gelo e vamos ver, né, como é. Principalmente quando está assim, né, calor. Ah, não tenha dúvida. A gente queria algo bem mais refrescante. É. Então, a gente pensou, por que não, né? Mas foi a primeira vez que a gente comprou água de coco aqui, né? Foi, é. Mas eu quero comprar essa do Brasil pra experimentar. Aí a gente compra. E depois fala pra vocês. Pra gente ver se é a mesma coisa, né? É, essa daí a gente já experimentou um pouquinho, assim, antes de sair de casa. É boa. Mas é, a gente sabe que é diferente. Mas é porque o coco não é do Brasil. Então, né? A gente sente realmente a diferença, né? A gente sente, né? A gente tem uma coloração um pouquinho diferente. Tem. Um pouquinho mais amareladinho, né? A gente achou até que fosse, assim, sei lá, um gosto mais parecido com abacaxi. É, parece um suco de abacaxi diferente, vai, assim, né? Mais, assim, sem a polpa. É mesmo. E, sabe o que é diferente também aqui? Limão. Porque quando a gente tá no Brasil, o limão, ele é diferente. Sei lá, aqui não sei se é mais, sei lá. Mas tem tipos diferentes de limão também, né? Tem, mas... Mas aqui é a terra, o sol, o que não interfere, né? É diferente. E aí, Tati? Quer dormir? Hã? Vamos? Ai, vamos. O homem tá esperando aí. Tá esperando a gente decidir. Olha... Se a gente atravessa, segue... É, se a gente... Será que é aqui? Então... Não, aqui vai dar, se for assim, vai dar no parque. Ali já é o caminho, né? É, o parque da Eglinton. Ah, a gente pode seguir por aquela trilhazinha ali. Então vamos. Tem sombra do parque. É verdade. Vamos cortar aqui. Sempre perto do parque tem sombra, né? Porque, assim, no parque tem, então... Alguma parte de sombra, né? É. Por mais aberto que seja, né? Que agora a gente tá indo na direção do parque da Eglinton, né? E esse parque tem áreas mais abertas. É. Então não tem tanta, assim, tem muita área que é sem sombra. Mas tem sempre só parte com sombra, né? É, eu acho que é mais... É... Eu acho que vai ter mais sombra do que andar na rua. Ah, sim. Não é? Olha que lindo. Nossa! Olha as abelhas de novo. Olha, pessoal, que bonito. Nossa, e as abelhas aqui? O caminho pra casa. E aqui, olha. Nossa, e é perfumado demais. Que lindo. É lavanda, né, tá? É lavanda. Que bonito. E cheio de abelhas. Abelhas. É porque é doce, né? Não é? As abelhas não gostam de... Sim. Flores, né? E aqui tem umas abelhas, essas nem são tantas, assim, mas são... A gente já viu abelhas grandes, mas grandes parecem um besouro, assim. Ah, é... Naquele vídeo do Dia do Canadá... A gente mostrou. A gente mostrou. Mas tinham muitas. Naquela área que a gente mostrou no vídeo, devia ter mais de dez abelhas. Bem mais, eu acho. Tava cheio, assim. Tão bonitinhas, mas elas são grandes. Essas são pequenininhas. Essas são pequenininhas, é. É tamanho do Brasil. É. Mas essas outras são gigantes. Deixa eu ver se dá pra ver bem de pertinho. Ai. Ai, que bonitinhas. Né? Ai, que bonitinhas. Aqui sim. Olha como tá ventando. Gostoso. Gente, é... Vamos pelo Parque da Egney, então. Decidido, super, né? Super decidido. Ai, que gostoso. Olha. Olha. Ai, sim, hein. Faz tempo que a gente não venta. Nossa, eu ia falar isso agora. Gente, né? Olha, tá até ventando. Tá. Eu falei vento e sombra. Tá muito bem. Ai, que maravilha. Perfeito. E aí, a gente vai por aqui. E aí, a gente vai por aqui. A gente vai... Ai, vamos por aqui, né? Vamos. Vamos aqui nessa meio trilha. Olha como que tá aqui, gente. Que delícia. Olha, pessoal. Que delícia. Vamos seguir por aqui, Tati? Vamos aqui, né? É, que tem... Tem mais sombrinha. Tem mais sombrinha, é. Olha. Aqui tá uma delícia também, hein? Ai, tá. Então, vamos seguir pela trilhazinha aqui. Vamos. A gente acabou de ver ali, lá pra baixo, tá bem longe, então a câmera não vai pegar. Mas um pessoal que montou uma tenda pra comemorar a festa de aniversário. É. Porque é comum a gente ver nos parques, montar assim como se fosse na área de piquenique, ou num cantinho mesmo. Aí monta, ou monta na mesa, ou monta nas toalhas mesmo. E convida, assim, a família, os amigos. Que prático, né? Que faz festas infantis, a gente vê bastante. Nossa, muito prático. Coloca balão e tudo. Prático, né? A gente vê bastante no verão. E delicioso, né? No parque. Nossa, perfeito, né? Um clima com a natureza, assim, né? E olha que delícia ali também, ó. Eles ligaram o chafariz. Quer dizer, não tá o chafariz agora, mas tem água ali pras crianças brincarem. É. Né? Nossa, isso é... As crianças ficam aguardando, né? Ficam. Delícia, né? É, é crescante, né? Aham. Mas eu tento e tento e tento e tento e tento hold you tight. So I'm here tonight. And I'm giving us one last chance. Cause I don't wanna lose what we had. Cause I'm not feeling right. And I'm tired of this loneliness. Let me prove it cause I swear I win. La, 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 la Tati, tu vai tomar água de coco? Vou tomar água de coco pra ver. Experimenta aí, porque a gente experimentou em casa sem sede. Sem sede, assim. Vamos ver se ela mudou o sabor. Agora a gente tá morrendo de sede. Já tô até salivando aqui. É diferente? É diferente da nossa. Definitivamente. Mas é muito refrescante. Então, para que agora é minha vez. Então, vamos lá. Deixa eu ver então, né? Que eu tô com sede. Olha o barulhinho do gênio. É. Com sede é outra coisa. Outro nível, né? É muito boa. É refrescante, não é? É. Muito refrescante. Nossa. Eu até vou tomar mais um pouco. É boa. Então tá. Mas vamos procurar outra, né? Não, eu quero experimentar a outra. Mas é bem gostosa. É, né? É. É. Bom, a gente saiu do parque, né? Aí a gente atravessou aqui a famosa... E agora a gente vai seguir reto aqui. Vamos ver. Vendo aqui, ó. Nesse lado aqui. Né, Tati? É. Bora, né? Olha umas bicicletas aqui, pessoal. Eu acho que da última vez que eu mostrei as bicicletas para vocês... Foi... Não é coberta de neve? Foi. Foi até no Instagram. Ah, foi. É. Foi com neve, né? Que a gente falou quem se arrisca aí. Quem se arrisca, não foi? Agora já tem lá para se arriscar, ó. Verdade. A gente fez um stories e eu coloquei que estava totalmente coberta de neve. Olha a diferença. Né? E é interessante porque a central que a gente coloca o cartão funciona com aqueles painéis solares, né? Ah, deixa eu mostrar daqui para vocês. Para vocês. Olha que interessante. Eu não tinha percebido isso. É, para recarregar aqui, ó. Ah, aqui, ó. Então, as bicicletas, né? Aí aqui é onde a gente... Aluga, né, Tati? Isso, é. Para pegar as bicicletas. Aí aqui em cima... É um painel solar, olha. Então, eu não sei se ele alimenta essa base ou as bikes, né? Não sei como é. Ah, eu acho que... É um painel, ó. É mesmo, olha. Ah, que interessante. É isso mesmo, Tati. Muito bem observado. Agora eu vou pegar minha bike. Ainda não. A gente está enrolando para pegar essas bikes aí. Mas sabe o que acontece? A gente acha que é um pouco pesada para a gente, né? É. A gente acha que... Acho que é uns testes, assim, já, né? Para sentir. Então, a gente ainda não se aventurou, né? Não. A gente já pegou... É... A gente acha alta, pesada, não deu muito certo. A gente acha que é assim. Por isso que a gente está aqui ensaiando, assim, né? É. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Muita gente usa, né? É, muita gente. É verdade. Se a gente for usar, a gente explica direitinho como que é, como a gente faz, porque, né? Nossa experiência, né? Vamos experimentar essas bikes e a gente vai compartilhar com vocês. Não tenha dúvida. 100% de certeza. É, mas não vai ser hoje, né, Tati? Não, hoje não. Eu seguro a minha ansiedade. Ah, então vamos seguir por aqui. Vamos ver. Vamos andar, né? Vamos andar. Queremos mostrar algo para vocês que a gente sempre vê nas ruas, né, Tati? E a gente começou, assim, a observar mais, né? A gente até está pensando assim, será que todas as ruas sempre têm assim? Olha aí. Um hidrante. Um hidrante. Sempre a gente vê. A gente nota que, assim, é sempre de um lado da rua, eu acho até que é pela ligação, né? É. Debaixo daqui do solo, né? Que traz a água. Mas, assim, dá um espacinho e a gente encontra. Mas tem ali atrás, lá atrás de onde a gente veio, lá perto da avenida eu estou vendo. Um hidrante. Não, do outro lado. Do outro lado, lá no começo. E eu estou vendo um por ali, ó. Já tem. Então, acho que eles dão, mas eu não vou lá embaixo, já tem que atravessar. Ah. Mas eu acho que é sempre do mesmo lado da rua. Aham. A gente encontra, assim. E é curioso que até em parque eu já vi durante, assim. É. Tão grandão, né? Muito. É. E a gente vê demais. É demais. A gente está para falar isso nos outros vídeos e a gente acaba esquecendo, né? Porque, assim, eu achava que tinha um lugar e em outro, eu não sabia que era, assim, eu não tinha percebido que era tão... a gente que a gente encontra em toda parte, né? É, toda parte. É, realmente facilita muito, né? Para os bombeiros, não é? Nossa, demais. Porque daí, sabe que de espaço, né? Cada espaço tem um, então, não é só do caminhão, né? É. A água do caminhão. Nossa, legal, né? Não tinha reparado desse grandão, assim, né? É, bem grandão, né? Ah, e uma curiosidade, gente. Quando acontece de, sabe aqueles alarmes, né? Que está de incêndio mesmo, né, Tati? É, porque aqui os apartamentos, assim, né? Tem, é, cada apartamento, cada unidade tem um sistema de alarme, né? Tanto que se você cozinha, assim, vai fazer alguma coisa que tem muita fumaça no forno, ele começa a disparar, sabe? Assim, bem como a gente vê nos filmes mesmo, que fica em cima e tem que abanar, é assim que a gente faz ele parar. Ele é um som bem estridente. É. E aí, às vezes, acontece de disparar, porque, assim, se alguma outra unidade acontece, sei lá, ou, assim, a gente sempre escuta, assim, apitar, né? É, até mesmo no shopping, porque, assim, no shopping aqui da Eglinton, já aconteceu de disparar, não era nada. Na biblioteca também, a gente mostrou. Na biblioteca também, a gente tem vídeo aqui. A gente teve que sair aqui meio às pressas, porque, não sei se dá pra ouvir esse barulho. Tipo um VIP, um barulhinho. É um VIP, falou que é um de incêndio. É um alarme de incêndio. A gente não sabe o que que tá acontecendo, né? É tão sutil o alarme que a gente nem reparou o que era. Ou seja... Estão evacuando a biblioteca agora. É, então a gente ia gravar, né? Mas fica pra uma próxima. As pessoas até fazem assim, ó. Quando começam a tocar assim, elas não levam muito a sério, né? É, porque é muito difícil ser real, né? Foi, aconteceu alguma coisa que disparou. Só que o mais interessante é que o bombeiro, ele chega muito rápido. É com os bombeiros, né? Os bombeiros, porque... Porque, assim, já vem vários carros, né? Sim. Teve uma vez, assim, recente, a gente tava em casa e nós moramos em apartamento. E aí a gente, quando começou, assim, no prédio, aí a gente falou, ah, né? A gente pegou, a gente não sabe, nunca sabe se é real, graças a Deus não era. Mas a gente... É, se a gente não sabe se é um alarme falso. Falso, é. Tipo, porque disparou por algum problema ou se realmente é alguma coisa de... Com fogo, né? De algum incêndio mesmo, de incêndio. Isso. Mas aí a gente pega, né? Assim, documento, né? O básico, né? O básico. E aí a gente desceu. Só que quando a gente desceu, vocês acreditam? Os bombeiros foram mais rápidos que a gente. Porque quando a gente desceu, os bombeiros já estavam lá. Então tinha, acho que, quatro carros de bombeiros. Sim. E as pessoas estavam saindo do prédio, né? Mas é muito rápido. É muito rápido. Assim, saiu um pouquinho das pessoas, eles já entram. Aí eles vão verificar tudo. E só pode voltar depois que eles têm certeza que está tudo bem. Então isso vai levar uns 10, 15 minutos. Ah, com certeza. Até eles terem certeza do que se trata. Vamos por aqui, tá? Vamos. E aí, mas assim, a gente acha curioso. Porque assim, é muito rápido. Então foi mais rápido que a gente. Né, tá? E eles são assim, e o barulho é assim... Estridente. É muito estridente. Então você não consegue ficar dentro do... Eu até falei assim, não sei como eles criam um sistema inteligente. Porque a gente não consegue ficar no ambiente. Não consegue. Porque é muito incômodo. É. Então você sai mesmo. Então as pessoas acabam saindo mesmo, né? É. É um bom meio de evacuação, né? É verdade. E eles têm mesmo aqui essa preocupação. Por isso que a gente vê os hidrantes assim, a gente reparou. É. Porque assim, né? Eles têm uma preocupação. Se acontecer alguma coisa, é fácil, né, Tati? Para eles pegarem, né? É. Que eles, assim, são muito rápidos e muito atentos para isso. É. Eu acho que é porque algumas cidades daqui, a gente já até ouviu falar, né? Que já teve alguns incêndios que foram assim, né? É, verdade. Não sei se foi em Montreal que teve, né? Foi, foi. Então, eu sei que... Há muito tempo atrás, né, Tati? É. Há muito tempo atrás, sim. Até mudou, assim, as construções. Das casas. Que antes eram mais... Não sei se foi em Montreal, né? Eu acho que sim. Que eram mais de madeira. Isso. E agora mais de tijolinho. É, de pedra, de tijolo. Por conta disso. Porque houve um, assim, um incêndio grande mesmo, né? Que pegou parte da cidade. Então, eu acho que é por isso. Porque eles, assim, é muito rápido, né? Uma coisa, assim, impressionante. Ainda bem, né? Qualquer sinal, pode ser qualquer, assim... E eles têm que verificar e ter toda a certeza para poder liberar. Então, assim, é um cuidado muito grande, né? Para a gente ver. Ainda bem. Aí, era isso que eu queria falar para vocês. Eu achei curioso que a gente falou dos hidrantes, né? Sim. Olha lá, pessoal. Mais um hidrante. E esse está no jardim. Não está nem na calçada. É mesmo. Escondido. Olha, é. Né? Ficou aqui, ó. No jardim da pessoa. É mesmo. Eu falei, acho que essa rua não tem. Tem sim. É sim, olha. Então, acho que em toda a rua mesmo, né? Toda a rua tem. Essa aqui é menorzinha, ó. Esse é menorzinho. Né? Ela era mais alta. Mais alta, é. Mas, às vezes, tem a profundidade aqui do solo, né? Não sei como é que é. É. É verdade. Mas tem, né? Aí, olha como que está aqui, gente. Aqui uma sombrinha. Sombrinha boa. Sombrinha boa. Olha o céu azulzinho. E o veículo. Uhul. Asi, olha. I might go too fast I don't care about those limits Cause I want this to last Like nothing ever lasts before I might go too fast Tchau Música Olha pessoal, a gente vai acabar indo para um parque mesmo, né? Ah, é, né? Aqui já é assim um hábito mesmo, né? Geral, né? Parque, né? Ah, porque está fresquinho dentro, né? Assim, lá no parque Só que, olha, a gente está de frente para um Sim Né? Então deixa eu abrir aqui o farol 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 E aí a gente vai para o parque e mostra para vocês lá Porque eu acho que é a opção, né? Para vocês terem uma ideia como tem parque mesmo aqui Porque a gente já passou por um E agora encontra outro É sempre assim, né? Sempre A gente sempre vai ficar com parque, né? Sempre com parque Pequena ou grande, mas não é Deixa eu virar aqui Cortar o caminho É Né, tá? Com certeza Ah, porque aí a gente fica Ah, é assim, né, gente? Verão Aí vocês vão ver a gente assim É parque Piquenique Piquenique, é Água Né? E aí, né? Água de coco Água de coco Pô, aqui no vano também É assim, né? Sim Então, porque a gente Mas é bom A gente vai assim A gente vai conhecendo outros cantos também Né? Sim Que esse parque aqui A gente conhece acho que do outro lado Não sei se a gente veio aqui desse lado, tá? Não, não lembro não Então Ai, que delícia Olha aqui, gente Senhora É, senhora pedalando É, senhora pedalando Olha, gente Ai, Tati Aqui a trilha É, aqui a trilha A gente já cruzou pela trilha, não é? É Mas a gente não parou no parque Não, não mesmo É Ai, causando Ai, que bonitinho Olha, então aqui a trilha Olha, a coelha Levantou a coelha E aqui O parque O parque, olha Ai, vamos ficar por aqui, Tati Vamos Ai, que gostoso Olha, a gente vai descobrindo, né? Não veio aqui Não Primeira vez Primeira vez A trilha, sim A gente já seguiu essa trilha E nós atravessamos a rua Ali, ó Tá vendo? A rua A gente seguiu pra lá É Mas mesmo assim A gente seguiu lá na frente A trilha bem pra lá É A gente conhece a trilha, né? É Mas assim Por aqui, não Não, por aqui, não Ai, que bom Olha aí, ó Vamos Vamos explorar Acharam um cantinho Vamos achar um cantinho aqui, gente Pra ficar Ai, já tô gostando Não é? Esquice A gente tá vendo algum lugar pra gente Montar aqui nossas coisas, não é, Tati? Montaram a nossa tenda Ah, montaram a nossa tenda Ah, é O pessoal já conhece já Ah, já Já conhece, né, gente? Vocês sabem, né? Mas o que é bom a gente repete, né? Por isso, né? Ah, com certeza Mas é uma prática daqui O que a gente faz É o que todo mundo faz Todo mundo faz aqui Mas também, né? É uma delícia Olha aqui, Tati O menino acabou de fingir bicicleta aqui Ah, eu vi aquela bicicleta que a gente mostrou É Ó, tem mais gente ali também Com a Miss No Bike Ah, do outro lado, né? É, tem Ai, aqui tá bem fresquinho, ó Tá super fresquinho Ah, então será que aqui tá tudo bem? Vamos ver Acho que assim Se a gente pegar aqui pelo meio, ó É Né? Não logo embaixo De uma árvore, né? É, acho que tá bom Tá bom, né? Então vamos experimentar aqui? Vamos Ai, gente Novamente Nós aqui fazendo um piquenique Sim Ah, mas tem coisa mais gostosa nesse verão Ai, não, né? Ai, gente Aqui tá fresquinho Tá fresquinho, nossa É um alívio sentar aqui, né? Ah, é E olha Desde quando a gente, assim Começou a trazer É Bebida Nossa Porque tudo bem Dá pra parar nos lugares, né? É Pegar um Um café gelado, por exemplo Sim Aqui pertinho tem um posto Que tem uma lojinha de Conveniência Aqui atrás Mas não é sempre Que a gente encontra, né? Assim, tão pertinho É Mas aqui tem mesmo Ai teria Tem aquelas geladeiras, né? Com as bebidas Refrigerante Suco, né? Então Mas aí, né? Assim, tipo A gente Eu Eu, por exemplo Eu não tomo refrigerante, né? Então Pra mim Teria que ser suco Ou água É Eu gosto bastante Assim, eu gosto de tomar água É bom, né? Né? Então Eu gosto de muito Eu gosto de refrigerante Eu gosto de refrigerante Eu gosto de refrigerante Às vezes Às vezes Que a gente vem A gente traz Alguma coisa Às vezes É a mesma coisa Às vezes É a mesma coisa É Porque Eu não sei se vocês já observaram Esse cardápio Então a gente tem que Né? Pode ser que vocês já viram É um cardápio muito especial É muito elaborado Muito elaborado Cardápio do dia Não tem água de coco É muito, gente Anota a receita aí Anota a receita Bem longa É Bem complicada Mas Tenho certeza que vocês vão conseguir Ter paciência, hein, gente? Sim, paciência Paciência pra fazer A gente tem um lanche Seria o quê? Um pão integral Com um patê De sardinha Com maionese Misturado Viu? Acabou a receita Acabou a receita Calma Vou tirar mais alguma coisa Pra surpreender o cardápio Sardinha de Com molho de tomate Com molho de tomate Dá um toque Dá um toque E maionese Pronto E às vezes A gente coloca também Azeitona Mas dessa vez A gente não colocou Não Né? Tá Então tá bem light Bem light E aqui a gente trouxe Hoje frutas Né? Hoje a gente optou por morangos Nós lavamos os morangos Mas a gente não tirou Esse verdinho aqui Porque E a gente secou bem também Pra ficar assim Mais Pra conservar mais Assim, né? Tá mais fresco Eu tô sentindo mesmo A gente trouxe essa térmica Que a gente já mostrou pra vocês No outro vídeo Né? Sim A gente mostrou de Ah, essa é nova A gente mostrou Uma pretinha A gente comprou essa daqui A gente comprou essa daqui Recentemente Ah, essa é nova Porque a outra já tava, né? Já tinha se avisado Assim há anos Né? É A gente comprou há muito tempo Essa daqui a gente acabou de comprar Lá no dolarama Ela é assim por dentro Térmica mesmo, né? E materna Sabe bastante coisa Olha, como tudo isso aqui Aqui uns garfinhos também Que eu trouxe Caso Faquinha Outras frutas E é isso E é isso Acabou Então a gente vai aqui Saborear Ficar um pouquinho aqui Né? Relaxar Né? Poxa Poxa as pernas Não é? Que delícia Depois a gente volta, né? A caminhar mais um pouco É Uma volta aqui Poxa um pouquinho aqui Aí a gente Depois a gente, né? Abastecidas Aí a gente abre Poxa 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 O que é isso? Esse amendoim dava para ele, olha aí pessoal, está vendo? Olha aí o esquilinho, esse daí está bem pertinho da gente, mas a gente não trouxe amendoim. Ele está com fome, tadinho. Ele está com fome, mas não tem nada aqui para ele. Não. Ele achou alguma coisa pessoal. Né? Você achou alguma coisa? Olha. Olha. Que bonitinho. A gente já comeu o nosso pãozinho, né? Olha. Olha, ele chegou bem pertinho. Ele está com fome mesmo. Está com fome. Olha aí. Gente, aqui é raro, viu? Eles chegarem tão pertinho assim, olha. Muito raro. Eles têm medo, mas eu acho que é porque ele está com fome. É. Está vendo? Ele olha assim, mas a gente não tem nada. Não tem nada para ele. Ai, que bonitinho. Pessoal, vocês viram o esquilinho? Tadinho. Ele estava com fome. Muita fome. E ele nunca vem assim tão perto. Ele tem medo, né? Tem medo. Só que a gente já tinha comido o sanduíche. Ai, a gente jogou aquele... O do morango, sabe que tinha as folhinhas? É. A gente jogou para ele, mas ele não gostou. Não. Ele não gosta assim. Não gosta. E ele gosta de amendoim, mas a gente não tinha amendoim aqui. Então, tadinho. Mas a gente... Ele veio tão perto que a gente até ficou meio assim, né, Tati? A gente ficou com receio. É. Porque ele estava olhando muito e cada vez mais perto. É. E ele estava com fome. Tava. E estava com cheiro mesmo de lanche, cheiro de morango. Onde a gente estava, estava cheiro de comida, né? Agora ele subiu ali na árvore. Então, acho que ali tem frutinho para ele, né, Tati? Ai, eu acho que sim. Ai, que bonitinho, né? Está com fome. Para ele se arriscar assim e chegar tão perto, né? Não é? Ai, gostou, Tati, do lanchinho? Ai, maravilhoso. Bom, né? Bom, né? Olha que delícia aqui, gente. E é bem relaxante assim, né? É, não tem muita gente. Assim, não tem gente quase, né? Não, não tem aqui não. É, olha. É um espaço bem tranquilo. Bem tranquilo. E como é bom, né? Fazer assim, piquenique, né? Não é? Como é bom. Por isso que a gente vê tanta gente. Aqui mesmo, a gente está assim, por perto. A gente vê pessoas que colocam assim, alguma coisinha mesmo na grama para sentar. É. Mas já traz algumas coisas para comer. É, o quanto é comum porque é muito bom, né? Nossa, muito gostoso, viu? É. Hummm. A gente sai da rotina, né? A gente sai da rotina e dá mais energia assim para você caminhar, seguir, né? Então, é tão gostoso. É muito bom. É uma pena. Ó, Tadi, vamos seguir aqui, ó, nessa trilhazinha aqui. É, nesse caminhozinho, né? Eu acho que a gente está perto da... Sabe aquele... Aquele vídeo que a gente fez das mansões de Forest Hill? Hummm. Então, eu acho que a gente está... Nossa, a gente está aqui? Eu acho que a gente está por aqui. A gente vai seguir ali. Se for, eu falo para vocês, mas eu acho que sim. Vamos ver. Vamos ver, eu não sei mesmo. Ah, eu também. Talvez esteja... Vamos ver. Eu falo para vocês. Vamos seguir aqui. Vamos seguir essa trilhazinha aqui, ó. Eu só quero ver. Mas eu não sei não, viu? Vamos ver. Vamos ver ali qual que é aquela rua, se é uma avenida. Estou achando que é uma avenida, Tati. Parece, né? Parece. Vamos ver. Vamos ver agora. A geralzinha do parque aqui. Ah, é. Né? Nossa, dá um bom descanso mesmo, né? Não dá? Impressionante. Renovada. Nossa, eu também estou me sentindo assim... Com mais energia. É. Parece que a gente começou, né? Agora, não é? É. Impressionante. Olha, pessoal, essa casa. Ali, aqui nesse caminhozinho. É, olha. A gente veio daqui. Aqui é o parque, né? E olha. Olha só essa casa, a porta. Olha, Vi. Chega aqui mais perto. Nossa. É. Olha. No meio do parque. No meio do parque. Tati, acho que é aqui mesmo. No meio do parque. Ai, eu acabei de ver o nome do parque. Como? Eu acho que tem sentido o que você falou, porque o nome do parque é forte. Ah, tá vendo? Ah, olha só, pessoal. As vezes eu me perco, mas as vezes eu me acho. É, você mais se acha. Tá se achando também. Vamos lá na frente. Olha aqui, pessoal. É assim. Exatamente. Olha que legal, hein? A gente nem esperava. Aqui, deixa eu mostrar o nome do parque. A placa, né? Aqui, ó. É. Ah, deixa eu vir desse lado. Tem sol aqui, ó. Mostra daqui que tá mais sombra. Vê se dá. Né? É, olha aí. Forest Hill Road Park. Exatamente. Uma lata de lixo aqui bem na frente. Bem na frente. É assim, olha. Então se a gente seguir aqui, olha aqui. Já é Forest Hill. Aqui, né? É. Uau. Caminho diferente, né? Não é? E aí, o que que você me diz? Pra onde que nós vamos? Ai, não sei. Será que a gente... Porque se a gente for pra lá, a gente vai pra Forest Hill. Se a gente virar assim e tentar fazer um caminho? É. Ou você acha que a gente tem que voltar aí pra outro canto? Quer voltar pela trilha? Alguma coisa? Pode ser. Pela trilha mais fresca, né? É, mais fresquinho, não é? Ah, então vamos pela trilha. Então vamos. Essa daqui é a trilha que a gente vai seguir. Belt Line. Isso. Uhum. A gente vai por ela aqui, olha. Isso. Né? É, a gente vai até uma parte pra gente sair assim, pra gente... Ah, a gente vê onde dá. Isso, é. Vamos andando, né? Vamos andando. Então a gente volta por aqui. Isso. E aí lá na frente a gente vai atravessar a rua, né? Uma avenida que tem ali e aí a gente segue pela trilha. Isso, que continua com essa mesma trilha. Beleza. Então, olha lá na frente a gente vai efter a minha filha no mornings. E aí, a gente chegou aqui, olha, dá pra continuar pela trilha. Indo por aqui. A gente já até gravou, né, Tati? Nessa trilha. Nós já gravamos. Nós já gravamos aqui. A gente vai aqui, olha, atravessar e vai seguir, continuar a trilha, só que daquele lado. E a gente não conhece. É. Né? Então a gente nem sabe aonde que vai dar. É, como que é. Como que é. Mas eu sei que a gente vai passar. Ela é tão longa, porque pra lá é muito longo, né? Muito. Nossa, só que a gente não vai, então, seguir, porque a gente já, aí aqui já dá um outro caminho. Isso. Né? E então a gente vai seguir por aqui, olha. Vamos ver nesse parque que nós já fomos também. Mas aqui já é sentido Eglington. Isso, é. Né? Eglington e antes. Então a gente vai por aqui, né? Né? Então a gente vai por aqui. Olha que legal, né, Tati? A gente, em um dia, nós estamos no terceiro parque. Terceiro parque. É. E tudo pertinho. Tudo pertinho, né? Esse, então, foi só seguir a trilha. Pronto, já estamos aqui no outro parque. Não é? É que são mais de 1.200, né? Pela cidade, então, é o que a gente contou, né, pra vocês, né, num outro vídeo, que a gente foi atrás daquele parque que a gente não encontrava, né? Serena, não foi? Serena, esse parque é lindo. É. Como a gente falou, cada parque tem o seu charme, né? Cada parque é diferente, né? É diferente. E são mais de 1.200 parques na cidade. Então... Aqui já tem algumas pessoas fazendo piquenique, ó. Tem, tem mais gente fazendo piquenique aqui. Tem mesmo, ó. É. Esse acho que faz o que mais tem, né, que a gente passou. Aqui, ó. Isso aqui pra eles verem. É. Olha aqui. Tá vendo, pessoal? Dá pra vocês verem, né? O povo tá fazendo piquenique. Né? É super, super comum. É. Isso contagia, né? De uma maneira positiva. Ah, mas é tão gostoso, porque assim, o sol tá bem forte, né, Tati? Sim, bem forte. Então, aqui no parque é maravilhoso, né? Dá pra conversar, né? Passar um tempo mesmo, né? De uma forma simples. Não precisa de grande planejamento, né? Não, não precisa. Traz assim, igual a gente trouxe, não é? É, tranquilo. Ai, uma delícia. A gente falou assim que a gente queria que tivesse, assim, trilhas até, né? Ai. Que desse pra andar, assim, nas trilhas. Nossa, é. Né? Até sempre em casa, assim. É. De um ponto a outro com trilha. Que bom, né? É, mas não vai dar. E a gente vai, então, acaba voltando pelo mesmo caminho. Sim. E a gente pode até passar novamente pelo parque da Eginton pra cortar. Isso, é. Pra gente pegar uma sombrinha, né? Uma sombra. Fazer como a gente fez, né? Na Avenida Mesa, né? Não é? É, então, né? Só que aí, assim, na volta a gente vai seguir o mesmo caminho. Então, a gente vai pela rua, né? Mas tá... Agora sim. Mas tá tranquilo. Porque agora também, acho que já tá mais, assim, pra tardezinha, né, Tati? Então, assim, já vai melhorando, vamos dizer assim, né? Vai, vai amenizando um pouco mais o calor, né? Vai ficando um pouquinho mais fresco, né? Não é? Apesar que vocês sabem que escurece lá pra nove, nove e meia, né? Por aí. É. Então, assim, a gente perde a noção do tempo. É, é verdade. Aí tem noites que ficam mais fresquinhas, mas tem noites quentes também. Essas semanas as noites foram mais quentes, né? Foram bem quentes, é. Então, a gente fala assim, né, que tá tardezinha, mas... É, mas se a tardezinha pra noite tem um tempo ainda. É bom, né? É diferente, né? É. Bom, pessoal, então é isso, né? Então, vamos finalizando mais um vídeo. Isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse dia, que a gente nem planejou, assim, pra onde a gente ia, né, Tati? É, foi livre, né? A gente acabou dando uma volta, a gente observou aí os hidrantes, né, pela cidade, né? Falamos algumas coisas pra vocês, algumas curiosidades, né? É, foi bem agradável, né? É. A gente foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado. É verdade, né? Porque passamos o dia juntos, né, Tati? É, foi bom, né? Uhum. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo, é bastante importante, né? E também se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, compartilhe, né, esse vídeo com outras pessoas nas redes sociais. Né, com os amigos, né? É, que ajuda bastante. Outras pessoas também podem, né, conhecer esse vídeo, esse canal também, né? Então, isso é bem legal. É isso mesmo, gente. Então, tá bom. Então, a gente vê vocês no próximo vídeo. Isso, até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau. Pessoal, não resistimos. Não, não deu. A gente ia pra casa, mas aí... É, a gente tinha essa invenção, de verdade. Aí, a gente ficou aqui no parque. Aí, a gente viu as pessoas, assim, né? Nas... Ai, é que... Nas toalhinhas, assim. Tá tão gostoso. Ai, nossa. Ai, gente, né? Não, vamos ficar mais um pouquinho aqui, né? Ai, vamos. Então, vamos ficar. E, ó, tem os cachorrinhos aqui na frente. Bonitinho. O povo tá todo fazendo piquenique aqui também. Nossa, olha... Eu nunca vi tanto, né? Não tinha visto tanto, assim, né? É comum, como a gente falou, mas... Incrível, né? É, não é? É resistível mesmo. É resistível. Deixa eu mostrar pra vocês, então, pra finalizar. Agora, é só um vídeo bônus aqui pra vocês. Isso. É uma cena, cenas. É. Um bônus, como a Tati falou. Bônus, isso. Pra você que ficou até o final. Olha aí. Um pessoalzinho ali. Outro aqui. Olha, pessoal. A gente tá só pra complementar. Que a gente falou do hidrante, né, Tati? É, a gente tinha comentado que tinha encontrado hidrante até no parque, né? E a gente voltou passando por aqui e a gente resolveu mostrar, registrar pra vocês. Sim, olha lá. Porque eu nunca vi, nunca tinha visto nada parecido dentro de um parque, né? Curioso, né? Curioso. E esse daqui já tá bem velhinho, né? Ah, é, e também assim, né, que foi sentada de sol, de tempo, né? Uhum. Aí, ó. Só pra vocês verem, nós estamos aqui num parque, ó. Até os parques têm hidrante. Até os parques têm hidrante. Tchau. 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 Tchau.